Quando Jesus tentou explicar a trindade para os seus patrícios, lá em João capítulo 10, o pessoal pegou em pedras, lembra? Sim, sim. Porque quando ele fala assim, eu e o pai somos um, em João 10, 30, 31, eu e o pai somos um, ele estava falando, nós somos da mesma essência. As testemunhas de Jeová tentam explicar esse texto dizendo que Jesus e o pai estavam unidos no único propósito, por isso eles eram um, o que não é motivo para os judeus pegarem em pedras, em paus e quererem matar Jesus, é óbvio. Se você como judeu é um no propósito com o Deus Pai, não haveria motivo para que alguém ali pegasse em pedra. Eles entenderam, inclusive quando Jesus falava no novo pensamento que ele era filho de Deus, ele estava falando que ele era filho de Deus de um jeito diferente do que era Israel e do que eram os anjos. Ele estava falando, eu sou da mesma substância, eu sou Deus de Deus. Aquilo que o credo vai identificar, eu sou Deus de Deus. Por isso que os judeus pegavam em pedra. Falando dos judeus, obviamente o judaísmo não entendeu, só vai entender a nação em si, só vai entender na volta de Jesus. Eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista, eu entendo que ainda a nação de Israel tem um propósito, eles ainda vão compreender a divindade. E eu sempre assisto, eu pego muito esses canais do YouTube e eu me divirto com as explicações dos rabinos quando eles tentam, por exemplo, explicar o Elohim, ou Elohim, que não é Eloha, mas Elohim, Deus no plural. Então, eu me divirto quando eles tentam argumentar o porquê Deus fala no plural. Inclusive, uma das metodologias que eu trabalho quando eu estou evangelizando muçulmanos é que no Alcorão, Alá também fala no plural. É engraçado, as três religiões monoteístas do mundo, quando o seu Deus fala, ele fala no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Desçamos e confundamos a língua deles. Então, toda vez que Deus, tanto Deus cristão, quanto Deus judaico, quanto Deus muçulmano fala, ele fala no plural. E são verdes. Nós estamos tratando aqui das três religiões monogâmicas, monoteístas, monoteístas, que creem no único Deus. Outra coisa importante de explicar, pastor, é que quando nós tratamos de trindade, isso é muito... Por favor, você que está assistindo a gente, preste atenção. Nós estamos tratando de uma doutrina que não há sugêneres, que não há paralelos, que não há analogias. Esse termo triunidade, que virou trindade, foi criado por um homem chamado Tertuliano, no século II. E essa concepção, essa cosmovisão de Deus, uma divindade que tem três pessoas dentro dessa divindade, é singular, só existe no cristianismo. Então, essas analogias com as tríades pagãs, com os deuses da mitologia greco-rombana, como o cérebero, por exemplo, o cão de três cabeças, como fazem as testemunhas de Jeová, e ser uma afronta ao Deus neotestamentário ou ao Deus revelado no Novo Testamento. Está certo? Então, que fique aqui registrado isso.